Tome água com limão e essa outra planta aqui, maravilhosa, e elimine de uma vez por todas as dores no corpo, na lombar, no ombro, no pescoço e até mesmo nos braços. Isso daqui vai ser um verdadeiro presente da natureza para você. Deixe aqui nos comentários se você já sabe que erva seca é essa daqui que eu tenho aqui e o que vamos preparar com ela. Olha, meus queridos, a dica de hoje é muito boa. A gente vai tomar uma água com esses dois ingredientes que eu mostrei para vocês. Essa erva seca aí eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que você acha que é. Antes de darmos prosseguimento para a dica verde de hoje, quero pedir para vocês já deixarem aqui nos comentários a seguinte resposta para a minha pergunta. Queria que vocês me falassem o que normalmente vocês fazem aí logo que você começa o dia de vocês, que vocês não conseguem começar o seu dia se você não fizer. Um exemplo, minha mãe, quando tinha plantas e ervas no quintal, gostava muito de cuidar delas logo que acordava. Ela não começava bem. E aí, agora eu quero saber de vocês. E para quem está me perguntando, eu sou a Paula do canal Dicas Verde e trouxe mais uma dica valiosíssima para vocês. É um verdadeiro presente da natureza. Vai ajudar bastante. Sabe quando a gente dá mau jeito? Uma fisgada na coluna, um mau jeito no pescoço. A dica de hoje vai ajudar a você lidar com tudo isso daí. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? Vamos precisar só de apenas dois ingredientes, que um eu já falei que é o limão e o outro eu quero que vocês tentem adivinhar, tá bom? Mas antes, quero pedir para vocês já deixarem o seu like aqui embaixo, ativarem o sininho para receber as notificações dos vídeos novos e se inscrever no canal se não for inscrito. Responde também nos comentários as minhas perguntas que eu faço durante o vídeo para mim não me sentir sozinha, tudo bem? Então vamos lá para dar prosseguimento para a nossa dica de hoje que está muito boa. Já separei aqui, ó, os ingredientes que a gente vai utilizar. Já deixa aqui nos comentários quem já vai fazendo a dica do dia junto comigo, já deixa aqui nos comentários. Eu já acompanho a dica com você. Então aqui, ó, eu já tenho um limão, três rodelinhas de limão, equivale a uma metade de um limão, tá? E dessa vez a gente vai colocar ele no fogo sem espremer. Pelo menos metade dele a gente não vai espremer, tá? A gente vai colocar aqui, ó, as três rodelinhas do limão sem espremer já na panela e vamos levar ao fogo junto com esse nosso outro ingrediente aqui. Essas folhas secas, maravilhoso! Muita gente utiliza ela como tempero, eu gosto bastante. É um tempero que eu gosto muito de utilizar em carnes, frangos. Acho que fica muito saboroso. Mas sabe onde ela também é muito utilizada como tempero? Na pizza. Quem aqui gosta de pizza? Eu sou apaixonada por pizza e só de sentir o cheirinho dessa erva aqui. E já me traz lembranças maravilhosas da família reunida, comendo uma pizza. É tudo de bom. Quem aí não gosta de reunir a família? Qual lembrança você tem da família reunida? O que vocês estavam consumindo? Você estava comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa? Mas chega de enrolação e agora eu vou falar que tempero maravilhoso é esse daqui. Esse daqui a gente consegue encontrar seco e fresco, que é o orégano. Muita gente talvez quando eu falei da pizza já lembrou do orégano. Ele ajuda a combater o inchaço também e ajuda a melhorar e ajuda a trazer alívio de desconfortos que às vezes a gente já acorda sentindo. Eu vou utilizar aqui, ó, essa colherzinha pequenininha, uma e meia dela, tá? De orégano seco. Se você for utilizar o fresco, você pode colocar a mesma quantidade. Você pica as folhinhas, tá? E coloca. Aí aqui, ó, eu já vou colocar aqui e eu vou colocar uma xícara de água. Essa xícara de água que eu tenho aqui, ela é aproximadamente, aproximadamente ela comporta 350 ml de água. Então, ó, 350 ml de água, três rodelinhas de limão, uma colher e meia, dessa colher pequenininha aqui, de orégano seco. Agora o que eu vou fazer? Eu vou levar pra ferver. Deixar ferver por cinco minutinhos apenas. Quando começar a ferver, eu deixo ferver por dois minutinhos, desligo o fogo e deixo descansar por mais um tempinho, tá? Então, eu vou colocar isso lá no fogo e já volto pra falar dos outros detalhes dessa água maravilhosa que a gente vai preparar, tá bom? Então, meus queridos, já tá fervendo lá o limão e o orégano. Já tá fervendo não, acabei de colocar no fogo, né? Já tô me adiantando aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte. Lembra que eu falei pra vocês que eu utilizei apenas metade de um limão, cortei em rodelinhas fininhas e coloquei ali na panela. Agora, a outra metade do limão a gente vai espremer, que é o que vocês já estão acostumados a utilizar. Eu gostaria de saber uma coisa de vocês. Na alimentação de vocês, no dia a dia, o que vocês mais consomem? Frutas, verduras e legumes, ervas ou sementes? Quais desses quatro você mais consome aí no seu dia a dia? Mas agora vamos voltar pra dica do dia e vamos espremer aqui o limão. Então, ó, meus queridos, já ferveu, já tá? E agora a gente vai misturar isso daqui e eu vou te explicar como que você vai consumir essa água de orégano com limão. Aqui, ó, na minha jarra, vocês estão vendo que tem uma quantidade de água. Tem aproximadamente 250 ml de água aqui. E agora a gente vai misturar isso daqui que ferveu por dois minutinhos apenas, tá? Com a panela tampada. E vai, ó, jogar aqui dentro tudo, tá? É bom você ter um recipiente de vidro pra fazer essa água, tá? Vocês também podem colocar em uma garrafa de vidro, se vocês tiverem aí com tampa, pode ser também. Eu vou colocar aqui na minha jarra e depois eu vou transferir pra minha garrafa. Pois tem que ficar tampado isso daqui. E lembra o limão que eu espremi? Eu coloquei ele aqui, ó, nessa xícara, o limão que eu espremi. E agora que eu vou coar. Pois você só vai coar e na hora em que for beber. Você pode beber, ó, meia xícara apenas. Eu vou beber só meia xícara e junto com o limãozinho espremido. Então, toda vez que você for beber, você pode espremer metade de um limão pra beber junto com essa água ou só beber essa água aqui. Dura na geladeira de três a quatro dias, desde que ele esteja tampado devidamente em um recipiente de vidro. Não pode guardar na panela. Eu diluo ele assim porque senão fica com um sabor muito forte. Agora, ó, o horário em que eu tomo isso também faz total diferença. Normalmente, quando você faz essas dicas naturais que eu mostro pra vocês, as dicas verdes, vocês preferem as que tomam em que horário? De manhã, de tarde ou à noite? Eu não adoço porque eu já bebo pouquinho. Então, rapidinho a gente consegue beber, a gente nem para, nem dá tempo da gente sentir o gosto. Mas se quiserem adoçar, utilize uma colherzinha de chá de mel. Quero saber se vocês já experimentaram essa água de orégano com limão e o que acharam. Quero agradecer todo mundo que ficou comigo até o final do vídeo, por já terem deixado o seu like. Não usado o vídeo antes de compartilhar ele com todo mundo que você conhece, através de suas redes sociais. Muito obrigada por todo mundo, pelo like, pelas compartilhadas e pelos comentários, que é muito importante vocês comentarem, tá? Eu vou ficando por aqui e até amanhã com mais uma dica nova. Um grande beijo e tchau!